Nesse vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês mais um fã que eu adquiri comprando no Aliexpress Como você já sabe, para quem já me acompanha aí, eu tenho comprado diversos modelos de fãs e testar e mostrar para vocês as possibilidades de efeitos RGB e mostrar para vocês ali o real desempenho destes fãs E este modelo de fã que vai ser testado aqui hoje é o modelo da Jay O modelo dela é o PK-120 Ela promete ser um fã bem silencioso com uma alta performance Porém, aqui na caixinha dele não tem muitas informações de RPM, CFM ou da pressão estática Mas na descrição ela diz ser um fã de 1600 de RPM e 67 de CFM E vamos descobrir isso nesse vídeo de hoje Vamos abrir ela aqui para poder ver como que é então este fã Ela veio assim dessa forma, dentro de uma sacolinha bem embalada Ela veio aqui os 4 parafusos para poder colocar no gabinete A versão que eu comprei é a versão toda branca Essa daqui então é o nosso fã Reparem bem como que ele é Ele é bem básico, é bem semelhante com vários outros fãs Porque é um fã ali bem baratinho É um fã ali bem custo-benefício Eu comprei essa versão aqui toda no white Mas tem ela também na versão toda black Aqui atrás são 4 estruturas que prendem o meio do fã Consumo ali de até 0,23 amperes Inclusive eu vou estar incluindo agora nos nossos testes Esse consumo aqui, a corrente do fã Qual que é a máxima dele ali na questão do consumo Nessa parte aqui da frente tem escrito aqui o nome dela O tipo das hélices dela são 2, 4, 6, 8, 9 hélices Essas hélices aqui são bem padrões em muitos fãs baratinhos O tipo de conexão dele é um PWM aqui de 4 pinos Onde vocês podem estar ligando diretamente na sua placa mãe Ou na controladora E ele tem um split ali para poder estar ligando ali o próximo fã Lembrando que vocês precisam respeitar o limite ali de 1 amperes Então dá para vocês ligarem aqui até 4 fãs Diretamente na sua placa mãe Sem nenhum problema E o tipo de RGB dele é aquele de 3 pinos O RGB bem padrão aí E ele também tem um split para você poder estar ligando ali os próximos fãs Para poder ligar o fã eu vou estar ligando nessa mini controladora É uma controladora de 3 pinos básica Então eu vou estar ligando ela aqui para poder ver os efeitos RGB E o tipo de efeito RGB dela é aquele bem padrão na maioria dos fãs É aquele efeito RGB em círculos E ele fica circulando aqui para a direita E ela possui 8 LEDs aqui por dentro É bem padrão né A maioria dos fãs também são 8 LEDs aqui por dentro E ele possui ali o efeito RGB controlável Então conforme os efeitos da sua controladora Ou da sua placa mãe Você vai conseguir fazer ali os efeitos tranquilamente Ele fica assim então dessa forma E agora eu vou estar ligando aqui o nosso fã E fazer o teste aqui de RPM Eu estou fazendo essa bancada aqui Para poder fazer testes de fãs Eu vou estar ligando ele aqui na nossa bancada né Vou ligar ele aqui na tensão de 12 volts Esse controlador aqui vai manter sempre a 12 volts Não vai aumentar e nem diminuir E aqui é o nosso controlador PWM Aqui eu consigo colocar de 0 até 100% de PWM Neste caso a rotação mínima do fã Colocando ele 0% ali de PWM A rotação mínima do fã é próxima ali de 800 de RPM né Como vocês podem observar 790 ali de RPM Que o fã está girando totalmente livre assim Se eu aumentar e colocar ele a 100% Ele se estabilizou aqui bem próximo de 1600 de RPM né 1590 Varia um pouquinho assim é normal E ele está tendo ali um ótimo fluxo moçada Ele está tendo bastante vento Bastante fluxo aqui mesmo Deixa eu colocar ele virado para esse outro lado E repara que ele está balançando bastante aqui Mas para ter uma precisão melhor Eu vou estar fazendo aquele nosso teste Colocando um fã contra o outro Lembrando que este fã ele está sem o motor né Então ele roda ali 100% livre Então vai funcionar da seguinte maneira né Este fã está rodando contra este outro fã Que está totalmente livre Quanto mais RPM este fã conseguir fazer este outro aqui girar Quer dizer que ele tem um fluxo de ar melhor E depois eu vou estar jogando esses números Para a nossa planilha E comparar com outros fãs Então este daqui então é o RPM Que este fã está girando né O nosso fã teste E este daqui é o RPM do nosso fã Então agora eu vou conseguir informar para vocês O RPM real aqui dos dois E também o consumo do fã Veja que a potência dele aqui Está sempre próxima de 2 watts E o consumo dele ali Sempre próximo a 0.17 amperes Que seria a corrente A voltagem está travada ali a 12 volts E agora fazendo exatamente o mesmo teste né Utilizando aqui o nosso air cooler Então o fã vai atravessar o ar Por meio aqui do radeador né Por meio das grades aqui do air cooler E vai rodar o fã deste outro lado Ele é a 0% né Está rodando aqui a 800 e pouco de RPM 150 de RPM este outro Eu vou colocar ele aqui no máximo agora E vamos ver quanto ele vai conseguir fazer Este outro fã aqui girar E agora fazendo o teste Utilizando aqui o nosso radeador O fã vai fazer o ar atravessar Por meio aqui das grades do radeador E fazer este outro fã rodar aqui do outro lado Que ele está sem o motor também Então quanto mais ar ele conseguir atravessar Nessas grades do radeador E rodar o fã do outro lado Quer dizer que é um fã que tem ali Uma melhor pressão E este daqui é o teste mais válido Na minha opinião Na questão aqui da pressão Porque como vocês já sabem Todo gabinete ali tem uma tela Uma gradezinha Onde precisa atravessar o ar Onde precisa ali o fã ter uma boa pressão No caso aqui está em 0% de PWM Ele está rodando bem devagarzinho Está conseguindo rodar aqui o fã bem de leve também Eu vou colocar ele aqui agora Com o PWM a 100% E vamos ver a quanto de RPM Ele vai conseguir estabilizar No nosso fã teste E vou jogar para a nossa planilha Vocês não reparem aqui a bagunça ainda Essa fonte aqui Eu quero estar pintando ela Fazer um esquema aqui mais bonitinho Nela também Para poder estar fazendo os testes Mais precisos para vocês Mas o que importa aqui São essas informações Que é os 12 volts Que está sendo mantido Sempre travado aqui a 12 volts A corrente Quanto de amperes ali está consumindo o fã A potência ali do fã O RPM real aqui do fã E o RPM do nosso fã teste Eu vou estar jogando esses valores aqui Para a nossa planilha E fazer um cálculo ali de CFM E de pressão Comparado com outros fãs Quanto mais o fã consegue Atravessar o ar E rodar esse outro Em velocidade maior Quer dizer que o fã tem uma pressão melhor Beleza? Como vocês viram então Moçada Ela entregou uma performance bem ok Como vocês podem observar Ela tem aqui uma quantidade de hélice bem bacana O projeto das hélice dela aqui também São semelhante com várias outras fãs também Então várias fãs também utilizam esse mesmo projeto A borda dela aqui também é bem fininha Porque ela não tem RGB em volta Ela também tem as borrachinhas aqui Onde prende nos parafusos Para evitar algum tipo de vibração E esse fã aqui tem encontrado ele bem baratinho Dá para utilizar até mesmo em radiadores Vou mostrar para vocês aqui agora Como que ficou então na nossa planilha Essa daqui então é a minha planilha Relação de performance e teste de fãs Todos esses fãs aqui foram feitos Exatamente os mesmos testes Todos eles a 100% de rotação 100% de IPWM Neste caso a nossa fã testada aqui hoje Modelo J-PK120 Ela dizia ter ali um consumo de 0.21 Ela consumiu ali uma média de 0.17 de amperes Ela possui 9 L's Dizia ter 1.600 de RPM Rodou ali com a média de 1.650 E conseguiu fazer o nosso fã test rodar a 1.645 Ela dizia ter 67 de CFM E aqui no meu teste Ela conseguiu bater ali 60 de CFM Foi um airflow bem bacana Cerca de 9% né Abaixo ali da descrição informada Mas esse valor de 60 aqui É um fluxo de ar bem ok Bem bacana tá Nessa coluna aqui É a quantidade de RPM No nosso fã test utilizando o radiador E aqui utilizando o nosso air cooler Lembrando que quanto mais aqui pra cima Mais forte é o fã Quanto mais pra baixo Mais fraco é o fã Ela ficou então na categoria Aqui na parte de baixo Da categoria verde né Então ela tem uma performance bem ok Dá pra utilizar até mesmo em radiadores Veja que ela rodou ali A cerca de 490 de RPM ali Aqui no radiador E 565 aqui no air cooler Fazendo uma pressão ali média Entre uma e outra Próxima ali de 1.97 ali De pressão estática Essa pressão estática aqui É uma pressão baseada em outros fãs Quanto mais RPM ele consegue fazer Utilizando ali no radiador E utilizando o air cooler Quer dizer que é um fã que tem ali Uma pressão melhor Pra poder estar atravessando o ar Nos nossos radiadores E aqui está então A performance de outros fãs Também que eu já fiz aqui O teste no canal Se vocês quiserem procurar A mais a respeito deste fã Dê uma visitada aí no meu canal Que eu tenho review aqui De todos esses fãs E também Tenho um print dessa planilha Aqui com melhor resolução Lá no meu canal No Telegram Inclusive No histórico de postagem também Vocês encontram promoções De vários e vários Destes fãs Que estão aqui Beleza Era isso então Que eu queria mostrar pra vocês No vídeo de hoje A respeito aqui deste fã Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha te ajudado E nem que seja um pouco Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo